Eu estava recentemente conversando com um amigo, a propósito, o meu nome é Silverino Kiel, eu moro em Capitólio, Minas Gerais. E gostaria só de dizer também um pequeno detalhe antes, o nosso objetivo não é fazer proselitismo, senão de Bíblia aberta, apresentar palavras que possam servir de conforto e orientação para aqueles que acessarem esse canal. Mas continuando então, eu conversava recentemente com um amigo e ele disse assim, Silverino, eu não sei o que está acontecendo, pois todas as minhas atividades, sejam elas internas, na empresa interna ou externa, as relações que eu tenho, estão fracassando. O meu condomínio já está atrasado, a escola da minha filha também está atrasada, não sei se a minha receita vai ser suficiente para poder cobrir as despesas com funcionários e outras necessidades mais. E ele falou, já tem mais ou menos três dias que eu só consigo dormir tomando remédio. E então, eu tive a oportunidade de apresentar a ele Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz, Verso 33, Na nossa vida existem muitas coisas que são vitais e outras que são secundárias. O ar que respiramos é algo vital. Sem ele, não podemos sobreviver. Mas uma casa confortável em um condomínio caro não é algo vital. É algo que podemos viver sem morar em um lugar destes. E eu acho interessante a maneira que Jesus sempre definiu aquilo que é uma necessidade básica e aquilo que é uma necessidade vital. Por exemplo, ele coloca como uma necessidade vital comida, bebida, roupa, para não andarmos por aí nus. Mas ele mesmo diz que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios dos campos. E ele não deixa nenhum pássaro padecer de fome. Se ele assim cuida dos animais e veste as belas flores do campo, com certeza ele há de suprir também as nossas necessidades. Depois de eu ter falado para ele estas passagens, ele disse, Mas eu acredito que Deus abandonou o meu barco. Porque não pode. Tudo dá errado. E aí eu tive o privilégio, já que ele falou em barco, perto de Mateus 6, está Mateus 8. Capítulo 8, versículo 24. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus dormiu no barco dos discípulos, mas não abandonou o barco. E eu disse para essa pessoa, mesmo que Jesus esteja dormindo no barco da sua vida, uma coisa eu tenho certeza, Jesus jamais abandona o barco. Passar por dificuldades não é evidência de que Deus nos abandonou. Poderíamos citar o exemplo do patriarca Jó. Terríveis assolações atingiram sua vida e sua família, mas Deus não o abandonara. E eu segui, então, arrasoando com essa pessoa. Eu lhe disse que muitas vezes, quando Deus fica em silêncio no nosso barco, quando Deus dorme, quando Jesus dorme no nosso barco, é porque Ele está nos ensinando lições, talvez de economia, de paciência, de confiança nele. E nós precisamos ter sensibilidade para discernir essas coisas. E essa pessoa, então, se foi pensativo nos versículos, era um cristão, e para mim ficou a lição, que é muito fácil falarmos em confiança em Deus quando tudo está acontecendo de maneira confortável na nossa vida, quando tudo vai bem, quando os filhos estão com saúde, tendo um bom desempenho na escola, o emprego é bom, o carro eu consegui trocar, não estou com dívidas. é muito fácil falar em ter confiança em Deus nestas circunstâncias. O mais difícil é exercer esta confiança em Deus quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos passando pelo problema. E, de fato, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza de uma coisa. Israel, quando saiu do Egito, tinha um grande problema. Na verdade, dois grandes problemas. O primeiro, um exército furioso que estava vindo no seu encalço. O segundo grande problema, o mar vermelho diante deles. Não havia o que fazer. A ansiedade, a preocupação, a aflição, a fadiga não iria resolver o problema. E aí eles fizeram o quê? Se apoderaram da força do Senhor. E Deus operou por eles, abrindo o mar vermelho. Sabem, amados, muitas vezes Deus dorme no nosso barco intencionalmente. Naquele dia que Jesus dormiu no barco dos discípulos, existia um pescador que precisava ser educado. Pedro. Pedro era acostumado com o mar. Jesus era carpinteiro. Pedro era pescador. Então, Pedro estava no seu habitat até certo ponto natural. Jesus estava no habitat que era antinatural. Ele estava acostumado com madeira, ferramentas. Mas Jesus tinha uma lição a ensinar para Pedro. A lição que Jesus queria ensinar é que quando as coisas fogem do controle humano de solucioná-lo, nós devemos descansar em Deus. pois, pouco mais de uma década depois, Pedro se encontrava no fundo de uma cela, Atos 12, acorrentado e cercado por várias guarnições de soldados romanos. No dia seguinte seria executado. Poucos dias antes, o seu amigo de prisão, Tiago, havia sido executado, havia sido decapitado. E Pedro estava nessa situação. Deus, aquele dia, lá no barco, queria ensinar a Pedro. Pedro, quando as coisas fugirem do seu controle, descansa em mim. E Pedro aprendeu tão bem esta lição que quando o anjo apareceu para libertá-lo, nem mesmo o som das correntes sendo lançadas ao solo ou a presença gloriosa daquele ser naquela cela fez com que Pedro despertasse. O anjo precisou de tocar em sua ilharca. E então Pedro despertou. Pedro aprendeu muito bem a lição. De fato, nós precisamos aprender essa lição porque vivemos em um mundo muito instável, onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Hoje talvez eu seja dono de uma grande fortuna. Amanhã talvez eu esteja trabalhando em alguma empresa. Hoje talvez eu tenha uma esposa e filhos bem-sucedidos. Amanhã talvez eu esteja sozinho ou a minha esposa adultera ou descobrir que o meu filho está envolvido com drogas, homossexualismo, que a minha filha está grávida de um traficante. Enfim, as coisas podem mudar muito em um mundo onde o príncipe é Satanás. E não é coisa pouco estranha que todos nós tenhamos que lidar com estas intempéries na jornada rumo ao céu. Mas nós devemos ter uma certeza. Não é a gravidade da tempestade que determina se Jesus está ou não no nosso barco. Essa certeza precisamos ter. Ele jamais abandona o barco, independentemente da situação. O máximo que ele pode fazer é dormir. Talvez o seu problema seja o grande mar vermelho. Mas eu estou aqui para dizer que nem mesmo o mar vermelho é um problema para o nosso Deus. Talvez o seu problema seja o grande Jordão, pelo meio do qual você tem que atravessar. Mas a esse respeito, também trago boas novas. O nosso Deus é o Deus que pode interromper o fluxo mesmo do grande Jordão. Não há o que temer enquanto estamos do lado do rei dos reis, o mais poderoso dos seres, que eleva reinos e destrói reinos. Ele pode resolver todos os seus problemas. Ele é aquele que pode derrubar as muralhas de Jericó que talvez tenha impedido você de avançar. Ele é aquele que pode lhe dar o sucesso, mas nunca antes sem ministrar a devida orientação. O nosso Deus é o Deus dos exércitos. E Ele quer lutar as suas batalhas. Ele quer pelejar as suas lutas. Basta você permitir. Convide-o a estar no seu barco e dele jamais Ele vai se afastar. As Escrituras dizem, Jesus está à porta do coração e bate. Aquele que atende e abre a porta, Ele entra e faz morada. Convide Cristo para estar em seu barco. E eu tenho certeza que esta grande tempestade há de se dissipar e você vai desfrutar a bonança de um mar calmo e cristalino. Amém. Amém.